Prece de Cáritas Ao Espírito a verdade, a criança o guia, ao ófano o pai Senhor, que a vossa bondade se esteja sobre tudo que criastes Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem Esperança para aqueles que sofrem Que a vossa bondade se permita aos Espíritos Consoladores Derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão Um só coração, um só pensamento subirá até vós Como um grito de reconhecimento e de amor Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso Afim de subirmos até vós Dai-nos a caridade pura Dai-nos a fé e a razão Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas O espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem Que assim seja Dai-nos a simplicidade que fará a vossa santíssima imagem E a razão Dai-nos a simplicidade que fará a vossa santíssima imagem E a razão